A Serra do Corvo Branco vai ser interditada esse fim de semana, em atenção, a SC370 vai fechar sábado e domingo, das nove da manhã ao meio-dia, e depois das duas até as cinco da tarde, por conta de um evento esportivo. É a subida de montanha de Grão-Pará, muito famosa, né? Os atletas vão correr oito quilômetros e uma parte do percurso é exatamente na nossa serra. Então, atenção redobrada, não cai em armadilha, né? Vai ser um desafio para eles e também para quem precisa circular por lá. Obrigado.